Tá, eu vou contar, posso contar? Pode, por mim pode Posso? Vai, velho 5, 4, 3, 2, 1, GO! Nossa, eu saí atrasado Esqueci de novo do 2.2 Eu saí mais atrasado Eu derrei Não, eu pensei que o cara ia falar zero, cara É gol, é gol O pior que eu pensei nisso Eu não queria falar gol O pior que eu pensei nisso Eu vou tentar roubar de novo porque eu sou O assistente Eu não vou nem tentar Eu não sei como que faço pra ficar conseguindo Então é Eu consigo fazer, mas eu Eu quero pegar, mas é pegadinha Você vai tentar mesmo, é? Eu não preciso fazer a hora pra ganhar de vocês Eu caguei Vai se achando aí Vai se achando 3, 6, 1 aí Pra vocês babar 3, 5, 8 3, 6, 1 de 1 Tá, né? É 1 frame a mais de qualquer 1 de vocês Estou 1 frame na frente de vocês De quem não vai fazer ordem É, esse frame vai ficar pra trás Imagina que no final dá 1 frame Queimou, cara Esse frame me dá a vitória Isso é possível mesmo Teve 2 carinha que foram jogar 2 brasileiros Jogaram no campeonato lá Internacional e tiveram que fazer retime É, esse mesmo A diferença foi de 1 frame, hein? 2 frames 4 Nossa Porque eu fiz uma cagada de morrer e o outro caga também Faz umas cagadas também Todo mundo cagando junto Tudo cagado, mano? Eu caguei primeiro Beleza, você é feio Ai, puta que barril Agora eu vou tentar passar antes que o Maluco do Orbi chegue Maluco do Orbi É, você não tem não, Tônica? Eu não Arregou Tipoquei Então, nós que pode te ver Já tá no castelo Ah, fazer Orbi é tão fácil, velho Não sei por que você não vai Fazer Orbi é fácil Crachar o jogo, né? Não, é só você pegar a linha de Eu abri, às vezes, eu não cracho o jogo Ah, por algum motivo eu perdi 6 de 10 Eu também perdi É, eu vou salvar um tempo Que dá outra vez que eu fiquei batendo E eu acho nos hacks, né? Nossa, esse Mario fica grudado na tela Ah, eu sempre erro portas Dessa vez eu não passei direto Dessa vez eu não enrei a porta Eu nem sei o que é porta É uma coisa que serve pra te passar direto É que eu não achei nenhuma ainda Nessa Nessa Ah, nessa Não, não Ah, não Mas tem a Ghost House, eu esqueci Mas tem a Ghost House, né Ostadão Vai errar, só de sacanagem Aí você vai errar a Ghost House Ainda vai levar hit do Big Boon Não, o Big Boon sacanagem Ah, isso não Me respeita, né? Eu nem posso falar isso Senão eu vou e levo o hit também Então eu fico quieto Cara, eu não faço mais 299 nunca Nesse castelo Quanto passou? O cara já passou o castelo aí O cara já passou o castelo Tchau, tchau. 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 Agora